A Copa do Nordeste, a gente sabe que é uma competição muito boa. É muito importante, até nacional, que tem uma visibilidade e é muito importante também para o clube, para a história do clube. Espero que ele consiga fazer uma grande competição e trazer essa bonita face do clube. Estamos aqui no Partage, esperando vocês para comparecer para tirar uma foto com a Orelhula. Chega mais, torcida vindo! Tchau! 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 Tchau!